Nesse vídeo eu vou te trazer uma das perguntas que mais vocês me fazem aqui no meu Instagram, no arroba Delta Fábio Silva. Professor Fábio, quando que vai acontecer o próximo concurso público da Polícia Federal? Então você vai ter aqui todo um apanhado no que realmente está acontecendo dentro da PF para a realização desse novo concurso público. Primeiro, temos aqui o anúncio do atual Ministro da Justiça, Flávio Dino, onde confirmou que sim, o Governo Federal vai realizar o novo concurso público para a Polícia Federal. Até porque está rolando dentro do Congresso Nacional a reestruturação da Polícia Federal com a criação de novos cargos. Isso mesmo, a Polícia Federal vai ter um incremento de novos cargos de agente, escrivão, papioscopista. Isso devido à finalidade que agora o Congresso Nacional quer tornar a Polícia Federal parecida com o que é o FBI dos Estados Unidos. E para isso, gente, para você que vai conquistar a aprovação desse próximo concurso já 100% confirmado para 2024, gente, você vai ter um incremento de remuneração que é inacreditável. Olha só, foi para esse próximo concurso, foi solicitado um aumento para os policiais federais de 80%. Eu vou te mostrar aqui uma tabelinha que é a tabela da reestruturação da Polícia Federal. Hoje, para você ter ideia, um escrivão, um agente, um papioscopista ganha 12 mil reais. Mas em 2025, com base nessa reestruturação, você, agente, escrivão, papioscopista vai iniciar a carreira ganhando mais de 23 mil reais. E a gente, vamos juntos, quero ajudar você a realmente chegar forte aqui nesse próximo concurso da Polícia Federal 2024. E vamos juntos, futuro bem próximo. Quem sabe eu vou estar com você lá na tua formatura na Polícia Federal!